E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá reagir às batalhas do Jayelook. Não rima nada, mano, cê já tá ligado. Virei carioca no funk, vale pra tu. É água? Minha água é o Whisky Red Bull. Mano, o Jay é brabo demais, ele tem um dos melhores focos. Aê, aê, aê. Esse cara mudou de lugar dependendo do ponto de vista. O que ele é puxa saco, virei baiano, virei carioca e lá virou paulista. Eu vou dar de Onimu com a minha habilidade. Fala de ser puxa saco, se garante de morrer, mas não com a localidade. Bem, não sou do funk, meu mano, e agora saia. Não viro paulista, nessa porra nem tem praia. Aí chega live, fala mó bem de São Paulo, fica lá com os caras babando ovo. Só pra ter hype, pra fazer a alegria, falar que rima pro globo. Vem no flow de funk, junto com os aliado. O baile da Colômbia, jogador, seu flow quadrado. Tô quadrado, tá ligado? Que agora eu vou ir, e sou um acelerador. Me chame Jembape. Sem maldade, agora não dá pra entender esse verso aqui na dispensa. Ele cantou funk desde quando o Kevin do Chris pegou essa doença. Não sou o Greg não, é questão de acompanhar, meu olho é puxado. Não sei que é o Chris, é o que te impide de apanhar. O cara falou até de funk, cê sabe que eu te mato aqui na levada. Mas o seu verso na roda não cabe, você não manda rima improvisada. É, na faixa de gada, é só homem bomba, na guerra é isso do nada. Já é look arrombado, vem com o primeiro round só cheio de decorada. Mano, cê não aguenta, já que é funk, é decorada. Você tem sempre 50. Mano, percebeu na voz? Joga, pancha e escribo. Rogerinho, quem é lá? Mano, ele é o DJ Rogerinho. Tá ligado, mano, que aqui nós não competes. Antes da ideia, ser toita pra esquerda, a duque pra direita e fechar com 17. Lembra que o pai que era funk? Aqui ele tá de marola. Não é queiro, é quero, quero. Então hoje cê vai parar na gaiola. Você falou de 17, mano, aí vai ser o maluco, mano. Você falou de 17, ei, pega a rima, cara. Eu sou Nário 17, eu só te vedo, tô em bala. Não tá ligado, tô mandando free. Não quero que era não parar nada, mano. Na batalha, cê faz o cara que eu te vi. Mano, pare, eu te vi. Sabe que agora eu não te vi. Vou te matando, você vai perdendo agora nesse free. Na batalha, mano, tá ligado que eu bato nesse cara? Aqui não é competente, é funk, calhota, se toca, liberta de dizer que nada, penha e papo sua mente. Lá na gaiola, hoje vai ser putaria. O poliseu sabe que eu tô na levada. Sem o J.A., não tem levada. Se tem a bola, é só rimar, decorar. Aonde passaram, cê falou até de Murilo Couto. Mas sai ligado, mano, que aqui eu tô pronto. Porque nesse verso, não sabe que eu escolto. E nessa parada, mano, você sabe que eu tô pronto. Porque você até falou de Murilo Couto. Mas no verso aqui, eu não tô solto. Você pode até falar de Murilo. Sua história vai ser triste, um vídeo e um conto. Murilo Couto. Ei, mas você já foi. Agora eu sou Silvio Santos. Te mato e falo. Oi. Mas eu sou o que eu matou a você. Cara, pensa que agora eu tô pisca a levar pra ovo. Na verdade, mano, eu te batendo na batalha. Todo mundo sabe, mano. Vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. A tua rima não presta. E você que tem que me chamar. Do Silvio Santos te matando na batalha. E hoje é ritmo de festa. E você não é MC. Infelizmente, você vai rodar na batalha. O Tchal é o que virou. Ronda-roda, gente que te... Tá ligado como é que eu te mato? E eu já falo no caminho. Hoje eu te quebro na batalha. Eu te deixo em parada. E pra terra seguro o aviãozinho. Tá ligado, tá ligado? E também vou falando assim. Alma, gêmea, cop. Alma é o hip hop. Mas eu nasci em março. E você tá até apagando. Não é aviãozinho do Silvio Santos. Hoje você vê MC-13 que é peixe voando. Ô, meu irmão, você sabe que agora. Porque eu tenho peça de viagem. Eu fico caçando peixe-onça, tartaruga, macaco. E ele chama de selvagem. Na verdade, mano, eu tô no baile. Eu tô caçando tudo, mano. Tá ligado que você é apenas um osso? Mano, pode ter peixe voando. Direto pescando e trazendo pro poço. Caralho! Tá ligado que é improvisado? Na verdade, tem peixe voando. Mas nessa batalha você morre afogado. Tem peixe voando, sim. Igual meu talento no som. Já é pescador. Tá com a vara quebrada. Infelizmente, cê pescou uma ilusão. Ai, meu Deus. Porque cê sabe que é só espéria faça. Cê quer entrar na rima com treze. Pode fazer o cluco. Infelizmente, sua rima é só de babau. Mas na verdade, você que fica com a vara. Cê é playboy na improvisação. A gente é cria, a gente é de favela. Se eu preciso do peixe, mano. Eu pego com a mão. Porra! Tá ligado, cara? Aqui nesse freestyle eu vou improvisar. Aquele mato mesmo que cê não consegue nem pescar. Mas na verdade, a Luke lá aprendeu a nadar. Barulha! Mano, agora eu vou provar que é MC. E quando eu botar a levada, não vai mais ter como a plateia confundir. Que mais é? Sabe que eu faço isso? Porque na verdade, meu soltário. Cê tá percebendo? Tá na frente do espelho. Olha o resultado. Hoje ele não vai ser ao contrário. O que é que é essa levada? Mano, o que cê não sabe fazer? Mano, tá olhando no espelho. Faço você desaparecer. Mano, agora espelho, espelho meu. Mano, não é isso aqui que cê perdeu. Botar no gulilão que parece comigo. Só que nessa batalha que você se fodeu. Sabe como que eu chego com a sua bolsa? Sabe que agora eu sei da falha. Ele tá falando que vai mostrar uma levada com a levada. Só que você usa em toda batalha. Você não tem balo. Sabe como que você não consegue a toção? Você tá falando que tem força e se ferrou. Você não tem força e não tem a variação. Ei, sempre continua. Não existe o que sentisse. Mano, sabe que agora eu vou matar. Na verdade, o cara sabe como que nessa puta parceira te culpar. Cê vai se ferrar. O negócio é que você não entende, nem compreende. Sabe por quê? Você é cuzão. Já é o caralho. Eu só vou me confundir, tá? Como ninguém, como fará, o gulilão. Você quer variação? Sim. Pra mim você é o percebejo. Esse freestyle é mercado. Tem que dar conteúdo em valejo. Mano, agora sabe que cê é mongoto. Mano, cê quer fala de levada, mano. Não quero a sua boca que eu tenho front stock. Não vê que é fala de levada. Sabe, mano, olha aqui, diria. Já vou te falando agora, cara. Mano, que essa é a mercadoria. Mas na verdade, você não consegue, meu mano. Sabe como que você tá buribop. Não é verdade, o gulilão é falo de igualidade. Não fazer o meu, cara, acabou stop. Foi o que eu falei. Mano, na cadeira, na cara. E amigo, mano, você copia a minha encima. Cara, já basta copiar o meu estilo. Não tá no meu, de qualquer jeito. Pra plateia, que é sangue, eu já tiro o seu, mano. Eu já mostro aqui na parada. Mostra a levada, cada flow que eu mando, mano. É como se fosse uma vaca fiada. Cês sabem como é que eu acabo contigo, mano. Porque aqui, J.A. não deixa. É como se foi com a sua capiada. De mata agora e rasgo na peixeira. Já viu como eu faço, mano? Cê não sabe. Ei, não vai dar mais pra você. Que tá fazendo sem freestyle, só que não consegue. Por isso que eu vou te bater. Ué, quando eu olho pra minha cara. Cês sabem que agora que eu faço com a tu. Me campone na minha mão, sou Arthur. Eu te corto com minha escaritura. E é por isso, mano. Sua ideia é menor. Tu não é Arthur, não é espada da pedra. Você me focou, mas então assume. Você também se matou. A faca é de dois gumes. Ei, ei. Mano, essa é a parada. O 90 lá de modano. Isso daqui que é batalha. Eu gostei da previsão 2x0 na batalha. Somando o mone que já é o look. Mãe de nada. Mano, agora sabe. Eu não admiro. Você tava criticando. São Paulo agora livre em modano. Tá aí, trocadinho. Tô cala a boca, mano. Eu já te mato. Cê tá no teu fato aqui na revolta. Realmente a faca é de dois gumes. Te corto 2x0 e nesse bate em volta. Ei. Mais do mesmo jeito, tá ligado que o 90 vai te matando, mano. Você sabe pra esbo. Mano, eu não critiquei. São Paulo, critiquei. É Paulo, mano. Te ataquei. Não fugir do contexto. Essa que é a parada. Quer ligado, mano. Olha só. Sua rima é embolada. Tenta ganhar de mim com esse contexto. Esquece a batalha passada. Certamente cê não fugiu do contexto, mano. Mas percebeu que tem esse link. Novamente, não é dia errando. Não esqueça o contexto, mas esqueceu aqui do beat. Mano, cê nem cachorro. Percebeu, mano. Quer ser que na improvisada. Cê não sabe nada. Só tenta manter sua levada. Mas do mesmo jeito, mano. Cuidado que eu sei seu endereço. Pode deixar que eu tô encaixando. Das mais bitch, eu nunca esqueço. Ei. Sabe que nove é tata dando esculacho? Menino, agora eu te mato. Faz essa pose. Tá perdendo o grande ato. Tô perdendo o grande ato. Mano, o PCB, se liga. Tá minha bitch, eu nunca esqueço. Ela esquece de mim, porque eu lembrei da amiga. Mano, eu te mato agora, a batalha. Mano, PCB, você tem pronome. Já de você ninguém liga mesmo. E nem adianta você passar o telefone. Ei. Passa esse telefone. Olha o cara faz o pose. Faz o pose sem a foto. Já é look, ele tá longe. Mano, eu te sou pra falar. Tá ligado? Tem que estar. Sem dinheiro pra gastar. Esse é o fake star. Você quer dinheiro, mano? Te mato aqui no pronto. Mas pera, tira um pouquinho. Segura os 50 contos. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos. Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta que do canal Rimasulo HD. Tamo junto. É nóis. Falou.